Olá, a gente está aqui na Secretaria do Tesouro Nacional, no Ministério da Fazenda, que lança uma nova versão do portal Tesouro Transparente. Quem vai falar sobre isso pra gente é Haroldo Mosqueta, aqui do Tesouro Nacional. Oi Haroldo, tudo bem? Você pode explicar pra gente, primeiro, como que funciona esse portal, qual que é o objetivo dele, que tipo de informação o cidadão pode ter acesso com ele? É um portal que foca na transparência pública, na transparência dos dados públicos. E o Tesouro está inovando nessa nova versão, dando uma ênfase em simplificar os dados, simplificar o acesso ao cidadão comum, algumas informações relevantes e importantes para a sociedade. Você pode dar exemplo desse tipo de informação pra gente? Sim, a gente pode inclusive mostrar. O portal, ele está baseado, essa nova versão do portal, em três grandes visualizações. Nós criamos um portal de acompanhamento do teto do gasto público. O que é esse portal? O cidadão comum, ele vai poder, em uma visão, ter ideia de como que está o gasto público em relação ao teto estabelecido pela venda constitucional. O grande foco dessa ferramenta é a flexibilidade que ela oferece pro usuário. Então você percebe que o cidadão comum pode entrar e visualizar os gráficos de maneira simples. Com um clique só, ele já começa a ter os resultados na tela. E também, você pode ter um usuário mais especializado, um pesquisador, um professor, um jornalista especializado na área, onde você tem acesso a informações um pouco mais complexas, sofisticadas, e até o dado bruto. Onde você leva, ele é o dado bruto, onde ele pode ter acesso a informação bruta, sem nenhum gráfico associado, onde ele próprio pode criar as suas informações, seus gráficos. Então é uma ferramenta flexível e inovadora que atende a vários públicos no mesmo momento. E por que isso é importante? Por que é importante o cidadão ter acesso a esse tipo de informação? É a transparência pública. É o Tesouro, de novo, mostrando o quão importante para o cidadão ter acesso a essas informações que antes haviam sendo publicadas de forma um pouco crua. Eu acho que a grande questão é essa. É o Tesouro chegar mais próximo da sociedade. E para acessar, precisa fazer algum tipo de login? Tem alguma complicação? Qualquer um consegue entrar e ver? Qualquer um consegue entrar e ver. Está aberto na internet. O mundo inteiro tem acesso a isso. Não há necessidade de nenhum login, de nada.